o aparelho Motorola desligando sozinho quando a gente entra nas redes sociais no Stories até agora quando você ouve um som até da Motorola e no som do WhatsApp ele já está desligando você abre um áudio e o aparelho também desliga eu vou fazer a troca da bateria para ver se resolve essa questão e vou colocar aqui no meu canal para ver se foi isso o defeito vou fazer aqui galera a a substituição da bateria para tirar a tampa eu peguei e aqueci nas laterais aqui embaixo na outra lateral em cima fui aquecendo nessa beirada aqui mais ou menos 60 graus centígrados usando a minha Yaksun 801 de coloquei a 100 graus e fui levemente fazendo aquecimento não muito perto porque já estava em 100 graus foi aquecendo usei um pedaço de chapa esse plástico fininho e eu coloquei aqui pela borda nas beiradas bem suavemente puxando puxando também dessa forma aqui ó galera eu coloquei fui fui bem suavemente tá e aí consegui retirar a tampa depois que ela soltou a ao entorno da carcaça aqui onde fica a cola bem aqui na beirada e aí consegui retirar a tampa agora eu vou tirar esses parafunhos aqui para o lugar que fica o conector da bateria ficar soltinho e eu retirar a bateria ok tirar todos esses parafusos após retirar os parafusos eu fiz uma leve pressão aqui nessa lateral para cima e essa tampa ela saiu facilmente é a tampa de proteção na parte da placa do aparelho para que fique esse lugar aqui ó fácil da gente retirar o o conector da bateria agora vou tirar o plástico que segura a bateria a carcaça do aparelho ela é fácil de retirar vou fazer esse movimento aqui ó e ela sai ok saiu facilmente a gente vai retirar esse ponto aqui prontinho já está solto e vamos retirar a bateria e agora com muito cuidado vou fazer o movimento aqui para retirada da mesma forma usando esse pedaço de chapa aqui que é fininho e molinho e um pouco de isopropílico que eu vou colocar aqui na ponta dele um pouco de isopropílico para colocar aqui por baixo para que ela possa soltar ok galera deu um pouco de trabalho para tirar a bateria pessoal voltei ao isopropílico e usei um pedaço de chapa eu mostrei a vocês aqui e colocando mostrar aqui a bateria estava no lugar eu coloquei aqui o pedaço de chapa e coloquei o isopropílico aqui na pontinha ele foi derramando aqui pelo canto entrando pela chapa pelo pedaço de plástico fui forçando assim bem levemente eu não queria danificar a bateria antiga fui colocando até que ela foi penetrando e fui fazendo esse movimento para colocar o contorno da bateria nessa forma assim e aí fui conseguindo penetrar mais ainda mais ainda até que a bateria soltou ok galera foi assim que eu retirei eu não tô conseguindo mostrar na prática porque eu segurando o aparelho com uma das mãos e fazendo o processo coloquei a bateria no lugar pessoal o conector é um pouco difícil de colocar na verdade ele é fácil mas eu tive um pouco dificuldade com a primeira vez que eu fiz aqui não tenha pressa de colocar o conector vá com jeitinho e você vai conseguir conectar no lugar coloquei o plástico no lugar ele fica aqui nessa direção para fazer um isolamento aqui uma peça e tem logo aqui abaixo dessa parte plástica que protege a câmera e a placa e agora vou colocar os parafusos são sete parafusos mais claros e dois e dois escuros aqui dois pretos um aqui outro aqui o resto aqui são os mais clarinhos ok vou fazer aqui a colocação e mostrar depois galera finalizando o vídeo aqui o aparelho já eu já coloquei a tampa usei uma fita dupla fácil especial para técnico de celulares mesmo ela tem os dois lados colantes ela é bem fininha bem estreita eu coloquei aqui nas laterais na mesma região onde tinha a outra fita eu coloquei a fita sobreposta a antiga coloquei ao redor da tampa traseira do aparelho coloquei no lugar aqui aquecer um pouco novamente ela dá uma dilatada e colar novamente a carcaça do aparelho aí galera retornando o vídeo para ele já funcionando vou mostrar aqui ele estava desligando direto colocando no status do whatsapp quando abrir qualquer coisa que tivesse um som no status do whatsapp ele desligava ou então se colocasse no instagram alguma coisa também com som vou colocar aqui no instagram colocar aqui no vídeo aí galera quando colocava em um vídeo assim e o áudio bem alto ele já desligava em alguns segundos 5 segundos ele já desligava foi trocada a bateria e ele voltou a funcionar perfeitamente se alguém tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários eu vou procurar responder espero ter ajudado vocês com esse vídeo e valeu